Foi desta terra, onde está plantado o coração de meus antepassados, que floresceu minha vida. Por estas ruas, dei meus primeiros passos e, ouvindo o badalar dos sinos da nossa matriz, aprendi a ter fé. Sinto que cada canto desta terra é um pedaço de mim, porque foi no exemplo de minha gente trabalhadora, humilde e honrada que minha alma foi forjada. Sou filho, sou esposo e pai e sei que a família é o alicerce da sociedade, onde a criança é o bem mais precioso, porque a esperança da colheita reside na semente. E é por nosso povo, inspirado na força do homem do campo, por cada sonho plantado e na vontade de construir dias melhores, que quero ir em frente, sempre de mãos dadas e com o coração aberto e cheio de esperança para trabalhar e servir. Porque o futuro de nossa Iroaca será uma obra de todos nós. Música Música Música